Olá, na edição desta terça-feira do TBA Esportes você vai conferir a Açoeva perde duas vezes para o Cascavel estar fora da Liga Nacional de Futsal. O União Corinthians bate Paulistas do Mogi e assume a quarta colocação do NBB. E mais, uma entrevista de hoje, a gente conversa com o Niege Dias. Fala sobre a penúltima etapa do circuito gaúcho de tênis, que começa quinta-feira no Belém Novo Golf Club. Bom dia, muito bem. Abrimos o programa falando de Liga Nacional de Futsal. A noite não foi boa para a Açoeva, que acabou sendo eliminada da competição pelo Cascavel do Paraná. Depois da ACBF, a Açoeva é a segunda equipe gaúcha a ser eliminada da Liga Futsal. Ontem à noite, o time de Venâncio Aires perdeu por 4 a 0 no tempo normal e 2 a 0 na prorrogação para o Cascavel, no Paraná. Os paranaenses conquistaram a vaga para as semifinais a terceira vez na competição. No tempo normal, a Açoeva conseguiu segurar a pressão dos donos da casa até levar o primeiro gol de G7. Depois, os paranaenses dominaram totalmente, marcando mais três com Claudinho. O goleiro Matheus Itales, que fechou o placar do período, regulamentar em 4 a 0. Na prorrogação, o time também não conseguiu segurar os donos da casa. Aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação, Claudinho fez 1 a 0. Quando faltava menos de um minuto para acabar o tempo, Thales garantiu a vaga para o Cascavel por 2 a 0 e o adeus para a Açoeva. Bom, amanhã será a vez do Atlântico decidir a vaga nas semifinais pela Liga. A partir das quatro da tarde, recebe o Tubarão de Santa Catarina e os gaúchos jogam pelo empate. O Ala Richard, goleador da Liga, fala sobre o confronto de amanhã em Erechim. Eu acho que a gente tem que manter a nossa intensidade de jogo, né? Que a gente manteve o campeonato inteiro e principalmente agora nos playoffs. A gente está muito forte nessa intensidade. A gente conseguiu um bom resultado no jogo de lá em Tubarão. Não define nada, né? A decisão ficou para a quarta-feira, mas é um grande passo. A gente sabe da nossa força jogando dentro de casa. Então, eu acho que se a gente manter essa nossa intensidade, jogar com seriedade e for letal no nosso ataque, eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso. A gente está entre os melhores ataques, né? Então, e é muito difícil tu manter, colocar três, quatro jogadores num top 10 de artilharia. Então, individualmente eu sou artilheiro, mas isso aí não conta nada. O que importa é o grupo e está todo mundo focado nesse empenho. Muito bem. Bom, o Belém Novo Golf Club cedia, a partir da próxima quinta-feira, que é o dia 16, a penúltima etapa do circuito de tênis gaúcho. E aqui no TVA Esportes a gente está recebendo a Niege Dias, Head Pro do Belém Novo Golf Club, mas que também tem um grande nome da história do tênis do Rio Grande do Sul. Niege, prazer. Muito obrigado por falar com a gente aqui. Bom dia. Prazer é meu estar aqui. Tudo certo. Bom, Niege, vamos primeiramente falar sobre justamente essa competição, essa penúltima etapa. É uma etapa quente do circuito gaúcho de tênis que está chegando no Golf Club, né? É, é a penúltima etapa. Tem vários clubes já ali na ponta buscando as suas pontuações finais. Exato. Então, e a gente sempre espera, né? Todo ano com muita ansiedade, principalmente os atletas do clube, pra essa etapa que a gente já cedia. Eu não estou certa há quantos anos, mas acho que foi desde a primeira etapa do circuito, do primeiro ano que teve o circuito que a gente cedia essa etapa. Essa penúltima etapa, no caso. Era a última. Hoje, como aumentou, é a penúltima. É a penúltima. Acaba por ser a penúltima. Exatamente. E aí os clubes estão ali na ponta dos cascos, buscando os últimos pontos. E aí, o que se pode esperar são, então, partidas muito disputadas, né? Eu acho que é uma expectativa nesse sentido também, né? É, tu sabe que esse ano nós estamos com uma equipe maior, mais competitiva. Já tem várias crianças jogando no clube. E eu comecei a acompanhar mais os torneios. Já fui a quatro, cinco etapas. Eu estou impressionada com o número de crianças jogando, principalmente mulheres. Eu acho que é um efeito cascata da Bia, né? Com esses resultados fenomenais dela. E eu estou, assim, muito feliz com... Porque esse circuito é a porta de entrada. Primeiro circuito que é o torneio que as crianças, os adolescentes, entram, né? No Rio Grande do Sul para iniciar os torneios. Então, eu fiquei bem feliz com o número de crianças. Todos os torneios estão com recorde de inscrições. É aquela briga, assim, vamos botar, vamos abrir mais vagas. Vamos buscar mais quadras nos clubes. Então, é um problema bom que eu chamo. Mais crianças jogando é excelente para o tênis no Estado. Legal. Quantas crianças doam o Belém Novo Golf Club? Olha, até... Onde eu tinha contado, 26 crianças nossas estão participando dessa etapa. É bem maior que o ano passado. No ano passado foram... No ano passado foram 14 ou 15. 14 ou 15, tá. Nós temos um número... Vem aumentando a cada etapa, a gente vem aumentando. Aumentando. É. Ainda as inscrições ainda estão abertas. Encerraram ontem. Encerraram ontem. Tá. O público em geral, ele pode participar? Pode também... É aberto ao público, sim. São todos bem-vindos a assistir as partidas. Pois é. Agora falando sobre, justamente, tu falaste da Bia Haddad e é justamente as crianças. Tu começaste muito nova no tênis, né? E as crianças tendo esse contato, tu também enxergando essas crianças. Como é que fica o coração? E também as pessoas conversam contigo. Como é que tu enxerga também a trajetória dessas crianças? Tu começaste novinha também no tênis, né? É. Eu comecei nova. Hoje não é tanto. Eu comecei com 7, 8 anos. Naquela época era a idade que se iniciava. Hoje as crianças começam 3, 4 anos, né? Começam mais... É, já começam mais cedo. Mas eu tenho, assim, um carinho muito grande. Voltando agora para do lado da quadra. Fazia muito tempo que eu não estava do lado da quadra. Eu tenho meus sobrinhos jogando. Então, é um desespero. Olha, eu fico, assim, super nervosa e acompanhando os próprios atletas ali do clube. Então, é uma sensação... Como é que eu posso dizer? Parece o dedo na quadra. Dá aquela vontade. Não vontade de voltar a jogar, mas passa aquele filme na cabeça. Quando eu era pequeno, meus primeiros torneios, meu pai, minha mãe me acompanhando. Então, é uma sensação muito gostosa. Nesse ambiente que é tão sadio. O ambiente esportivo de competição, quando ele é sadio, que nem esse circuito, eu acho que é essencial para o desenvolvimento da criança. Sim, sem dúvida. Bom, tu acabasse, vamos dizer assim, se aposentando nova no tênis, né? Foram aos 22 anos de idade. Hoje, olhando, tu podia dar mais ou foi o momento certo para parar ali naquele período ali em minhas dias? Eu sempre fui muito... Sabia sempre o que eu queria e o que eu não queria. Então, eu acho que eu parei no momento certo. Se eu pude ir mais, acho que sim. Sim, sim, 22 anos. Eu não parei, não tive lesão, nada que me impedisse de seguir. Mas foi uma decisão muito consciente que eu tive, não me arrependo, né? Sou muito feliz hoje. Então, mas sim, muito cedo. A gente podia ter dado mais alguns anos, ainda mais hoje. Eu estava muito em forma quando eu parei de jogar. Mas, está bem, foi uma decisão. E vou te aproveitar mais um pouco. Sobre, tu falaste da Bia Haddad, né? Tu olhando... Tu fosse número 31 da WTA, WTF. Sobre essa questão, como é que tu avalia as jogadoras atuais hoje no Brasil, até mesmo a Bia? O que que tu avalia assim? Como é que tu pode dar uma avaliação para a gente aqui? Eu acho que o tênis feminino está em ascensão à Bia, espetacular. Ela pode mais, ela trabalha para isso. Então, eu acredito muito que ela pode se meter, sim, entre as cinco melhores ou até a melhor do mundo. Ela tem tênis para isso, ela tem mentalidade, ela tem físico. Eu torço. E o tênis feminino está, eu arrisco a dizer que está melhor que o masculino no geral, de resultados, de harmonia, eu acho que as meninas estão melhores. Legal. Bom, para o público em geral, ele pode acompanhar no Belém Novo Golf Club. É possível? Vai ter transmissão pela internet ou não? É necessário inscrição para poder acompanhar os jogos dessa etapa do circuito lá no Belém Novo? Eu não sei te responder como é que está essa parte tecnológica, não é muito a minha área. Mas o público em geral pode ir se dirigir até o Belém Novo Golf Club. Mas o público em geral pode ir lá assistir, é aberto, está todo mundo bem-vindo. Legal. E como tu disseste, dar aí o pessoal, dar audiência para as mulheres, como também as meninas que estão aí também chegando no Golf Club. É sensacional, passa bastante na televisão, nas mídias, acompanhando, vale a pena. Elas estão jogando muito tênis. Bacana. Nége Dias, muito obrigado, prazer, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu. Vamos falar de automobilismo. Última etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo 1.4 em Tarumã consagrou novos campeões da categoria. Na principal categoria do campeonato, a classe A, o título ficou com Dudu Fuentes. Na B, a taça foi para a Juca Bassani. A C, era a única categoria com campeão antecipado, Thiago Boss. E na Master, Davi Oliveira fez a festa. Disputada no Veloz Circuito, localizado em Viamão, na região metropolitana da capital, a quinta e derradeira etapa da Turismo 1.4 foi prejudicada pelas más condições do tempo. Quatro corridas estavam previstas, mas apenas três foram realizadas. E só a primeira com pista seca. Vitória de Diego Mariante após a cerrada disputa com Bernardo Cardoso, que era um dos candidatos ao título na classe A. Na segunda bateria, a chuva apareceu com força. Para muita gente, foi difícil segurar o carro na pista. Quem se deu bem foi Guto Rota, o primeiro a ver a bandeirada quadriculada. As condições do tempo pioraram muito para a terceira bateria. Com muita água ao longo do circuito, a bandeira amarela vigorou desde o início. Com isso, todos os carros seguiram atrás do Cevit Car até o final. Melhor para Ju Cabassani, que era o primeiro do grid. A Selemaster de Uruguaiana sagrou os pentacampeã gaúcha do estadual feminino. O ginásio Chimetão em Uruguaiana estava lotado para apoiar as donas da casa que chegaram ao confronto final invictas. Do outro lado, a mauge de pelotas que não deixou a vida fácil para a Selemaster. No primeiro tempo, domínio das visitantes, que chegaram a abrir dois gols de diferença. Diferença que foi reduzida antes do intervalo com o gol de Betinha. Na etapa final, o cansaço da equipe pelotense pesou e a Selemaster aproveitou para balançar a rede quatro vezes. Bebel marcou duas vezes, Betinha mais uma vez e Dan fecharam o placar. Seis a três e festa em quadra para a pentacampeã do gauchão feminino 2023. Selemaster e Malge disputam ainda o título da série ouro do futsal feminino, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. No próximo domingo, dia 19, ocorrem as semifinais em Bento Gonçalves. A Malge pega o time da cidade, imigrante. Já a Selemaster enfrenta a FAC Sojipa, equipe de Porto Alegre. E com o apoio da sua torcida, a União Corinthians vence a quarta partida em seis confrontos pelo novo Basquete Brasil. Os três pontos na tabela vieram com a vitória de ontem à noite sobre o Mogi Basquete por 74 a 66. O corintiano Raza com 21 pontos foi o sextinho da partida. Destaque também para o duplo-duplo de Duane, The Rock, com 15 pontos e 12 rebotes. A equipe gaúcha dominou a primeira etapa com uma vantagem de 40 a 32 no placar. Mas a volta para o terceiro quarto não foi boa. Os paulistas reagiram e viraram o placar para 54 a 53. O último tempo, a equipe se reencontrou. O torcedor jogou junto e incentivou a retomada do desempenho do primeiro tempo. E a vitória veio, 74 a 66 e a quarta posição na tabela. O armador Arthur fala sobre a instabilidade do time. Nos dois primeiros quartos a gente conseguiu segurar, conter a transição deles que é muito forte. No terceiro quarto a gente acabou, depois de entrar meio desacordado, os caras voltaram no jogo. Fizeram o jogo ficar no pau até o final. Mas também não dá para desmerecer. O Mogi é uma equipe muito forte. Tem jogadores muito competentes. Então a gente não pode dar esse apagão de cinco minutos no terceiro quarto. A gente tem que pedir tempo, eles empatarem o jogo. Estava quase 10 pontos, 8 pontos para a gente. Eles abaixaram. Então o basquete é jogo de moral, como a gente fala. Enquanto um está subindo, o outro desce. Então a gente não pode fazer isso. Tem que matar o jogo quando a gente puder matar. E continuar com a intensidade. Acho que principalmente depois do intervalo a gente tem que melhorar essa caída que foi muito grande hoje. O Corinthians volta a jogar em casa amanhã. Desta vez os comandados do técnico Rodrigo Silva encaram o São José no ginásio Arnão às sete e meia da noite. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes retorna na quinta-feira, 15 para o meio-dia. Bom feriado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.